A minha é linda com as músicas de balé dela Ah, já é aqui o negócio? Nossa, ainda é chegadinha Não é nem... Não é nem a cidade? A senhora filmou tudo aí, ó Ah? A senhora filmou tudo chegando Então, na saída, ainda vou filmar mais ainda Porque eu pensei que o negócio estava longe